Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta quarta-feira, 4 de setembro. Na Semana da Pátria, Brasil recebe a maior aeronave produzida no país com tecnologia avançada. É o KC-390, fabricado pela Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira. E veja também a operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. É realizada em 14 estados e no Distrito Federal, além de outros 6 países. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje na cidade de Anápolis, em Goiás, a nova aeronave fabricada pela Embraer, o KC-390. É o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul. Vamos então até Anápolis falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz os detalhes pra gente. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o KC-390 foi criado pela Embraer sob encomenda da Força Aérea Brasileira. E de acordo com a Embraer, esse avião pode ser usado em diversas situações, como emergências, emergências médicas, busca e resgate, auxílio humanitário, reabastecimento aéreo e também combate a incêndios. O KC-390 consegue levar até 80 soldados equipados ou 64 paraquedistas. Ao todo, 28 aeronaves vão integrar a frota da FAB e esses aviões devem ser entregues até 2024. E o investimento da FAB foi até, foi mais de 7 bilhões de reais. E eu conversei ontem com o tenente coronel aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz, que é comandante do esquadrão e ele falou que os pilotos já estão sendo treinados desde o ano passado. Vamos ouvir. Essa aeronave, ela vai poder contribuir de uma forma de fazer uma mobilização, não só da Força Aérea, como de todas as Forças Armadas, no território brasileiro de uma forma muito mais rápida, porque ela tem uma velocidade muito boa e uma capacidade de carga muito boa. E aqui na base aérea de Anápolis já está tudo pronto para a cerimônia de entrega do KC-390, que deve começar às 11 horas da manhã e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Daqui o presidente retorna à Brasília e é para lá que nós vamos. A repórter Luciana Collares de Holanda tem mais informações sobre a agenda do presidente. Olá, Luciana. Bom dia. Olá, Gabriela. Bom dia para você. Bom dia para você, Renata. E bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro volta para Brasília no início da tarde e ele se encontra em agendas separadas aqui no Palácio do Planalto com os ministros Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Lembrando que a cirurgia a qual o presidente Jair Bolsonaro vai ser submetido para a correção de uma hérnia, que ficou no local da facada que ele levou no ano passado durante a campanha, vai ser neste domingo. E por isso ele teve que cancelar a ida à cidade de Letícia, na Colômbia, onde ele discutiria com os países fronteiriços na região da Amazônia sobre preservação e desenvolvimento. A reunião não foi cancelada, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ela vai ainda acontecer por videoconferência. E ontem foi lançada aqui no Palácio do Planalto a Semana do Brasil. O projeto transforma o mês de setembro no mês dos preços baixos. A ideia também é resgatar o patriotismo, já que a gente comemora aí no sábado, agora, dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Vamos assistir o que é a Semana do Brasil na reportagem de Luana Karen. Veja. Dez dias de descontos nos preços e condições diferenciadas de pagamento. Tudo para atrair o consumidor e fazer girar a economia em um mês considerado mais fraco para o comércio. A Semana do Brasil será um evento dos moldes da já conhecida Black Friday, a sexta-feira de novembro, que movimenta o país em torno das promoções. A iniciativa foi proposta pelo governo e faz parte das comemorações do Dia da Independência. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. O Brasil vai sair dessa. Vamos, sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no certo grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem. A fórmula é simples. De um lado, o governo federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores. Até agora, mais de 4.600 empresas e entidades confirmaram participação. Durante a cerimônia, os Correios lançaram selo especial comemorativo. A Semana do Brasil começa na próxima sexta-feira, dia 6, véspera do dia em que se comemora a Independência do Brasil e vai até o dia 15 de setembro. Não é apenas uma semana para promover o comércio, o varejo, a indústria, o turismo e aquecer a nossa economia. É uma promoção para promover o Brasil. O comerciante que quiser participar da Semana do Brasil pode cadastrar a empresa para ter acesso ao selo da campanha e ao manual de identidade visual. O material está disponível em brasil.gov.br barra Semana do Brasil. O site também traz a lista de empresas que vão participar da promoção. O governo federal pretende prorrogar as ações da garantia da Lei da Ordem para a Preservação da Amazônia Legal. A proposta surgiu depois de mais uma rodada de reuniões de ministros com governadores para buscar soluções de combate às queimadas na região. Desta vez, o encontro em Manaus reuniu os representantes do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em Manaus, ministros e governadores do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia discutiram medidas para combater as queimadas e encontrar soluções sustentáveis para a Amazônia. O governador do Amazonas apresentou dados que mostram a redução das queimadas no Estado desde que foi autorizada, em 23 de agosto pelo governo federal, a operação de garantia da lei e da ordem na região, conhecida como GLO, que conta com a presença das Forças Armadas e a parceria de governos estaduais. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2º, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro da Casa Civil disse que vai propor ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da GLO. É para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro, que ela continue o seu trabalho pelo menos por mais um mês até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos o primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios. As reuniões de ministros na Amazônia começaram nesta segunda-feira em Belém, com governadores do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Tolerância zero contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi iniciada hoje mais uma fase da Operação Luz na Infância. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Marcelo Castilho. Marcelo, bom dia para você. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Nessa quinta fase da operação estão sendo mobilizados 656 agentes, entre policiais federais, policiais civis e integrantes da Justiça, que estão cumprindo 105 ordens. São mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. A gente já sabe que aconteceram prisões em flagrante nesta manhã. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. A ação ocorre em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal, mas também em seis países. Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile, Equador e El Salvador. A pena para quem armazena conteúdo sexual envolvendo menores varia de um a quatro anos de prisão. Para quem compartilha esse tipo de material, a punição pode ir de três a seis anos de cadeia. E já para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual, a pena ainda é maior, varia de quatro a oito anos de reclusão. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. E olha, uma parceria entre a Petrobras e o Sebrae quer incentivar startups e pequenas empresas inovadoras. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A iniciativa faz parte do programa Petrobras Conexões para a Inovação e foi criada para estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas nas áreas de petróleo, gás e energia. As startups, aquelas empresas inovadoras em início de atividade, poderão apresentar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O edital prevê o financiamento de até dez projetos nas áreas de tecnologias digitais, captura e utilização de carbono, novas energias, nanotecnologia, corrosão e catalisadores. Os valores vão de 500 mil reais a um milhão. E essa etapa conta com 10 milhões de reais. Mas nos próximos cinco anos, a empresa investirá 60 milhões de reais. O Sebrae dará suporte durante toda a execução dos projetos, oferecendo consultoria nos processos gerenciais e tecnológicos e apoio no monitoramento financeiro. As inscrições podem ser feitas no site sebrae.com.br barra editalpetrobras.sebrae barra 2019. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, estamos na Semana da Pátria. Hoje você vai conhecer uma iniciativa do Exército que capacita jovens soldados para o mercado de trabalho quando deixarem a farda. É o Projeto Soldado Cidadão. Daniel está há sete anos no serviço militar. Ele aprendeu muitas coisas lá dentro. E agora que está prestes a sair, mais uma oportunidade. O curso na área de tecnologia da informação vai ser útil não só nesse tempinho que ainda resta como militar. Me capacita para dentro do Exército estar podendo atuar nessa área do curso que eu estou fazendo, de instalador e reparador de redes. Tanto como lá fora, quando eu sair, eu também consigo um emprego nessa área. A oportunidade veio com o Projeto Soldado Cidadão das Forças Armadas. A iniciativa atende jovens que prestam o serviço militar obrigatório. Eles recebem qualificação de acordo com a demanda do mercado de trabalho em cada região. Os jovens vão colocar em prática a capacitação no local onde estão servindo. Uma experiência que vão levar para a vida profissional quando deixarem a farda. Nossa intenção é que esses militares saiam com alguma qualificação e possam já começar alguma coisa tão logo desse serviço ativo do Exército Brasileiro. O projeto funciona desde 2004 e até o ano passado formou 240 mil jovens em todo o país. Escolas técnicas do Sistema S e instituições civis e militares são parceiras na capacitação desses jovens. Os militares são bem mais disciplinados, são mais assíduos, então a gente não tem um problema de evasão escolar como a gente tem nas outras turmas. São oferecidos mais de 40 cursos e até dois anos atrás, 70% dos jovens militares que concluíram as turmas já estavam no mercado de trabalho. Os treinamentos que eles recebem durante os cursos do projeto Soldado Cidadão vão muito além da teoria, muito além mesmo. E essa prática eles usam durante o serviço militar e mais importante que isso, para o resto da vida, depois que deixam a farda. Esta aqui é uma aula de pilotagem off-road, uma aventura só e uma experiência que só o Exército poderia proporcionar. A aula de primeiros socorros, tão realística, também faz parte do treinamento de condutores. Então eu vou passar a instrução aqui para o nosso instruendo, o Soldado Cidadão, como retirar uma vítima na chave de haltec. A chave de haltec é uma manobra usada no APH, que eu posso tirar a vítima que está em iminente perigo ali. E a mensagem que fica é que as Forças Armadas vão muito além da Força. Alguns seguem carreiras em outros órgãos, outros vão trabalhar para empresas, para transportadoras. E a gente está sempre encontrando essas pessoas e são muito felizes. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Até lá! A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.